Oi gente, eu sou a Marina Blanc e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre o porquê você deveria ter um diário, quais são os benefícios de você escrever em um diário, porquê você deveria ter um. E eu vou mostrar também um pouquinho dos meus diários pra vocês, mas sem spoiler, vamos pro vídeo. Mas antes do vídeo de hoje, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você poder receber todas as novidades aqui no canal. Então vamos pro vídeo. Em primeiro lugar, o hábito de escrever em um diário, escrever diariamente em algum caderninho, mesmo que seja sobre sua vida, sobre seu dia, sobre seus sentimentos, suas emoções, enfim. Desde muito pequena eu comecei a escrever em diário com 7 anos de idade. Eu tenho aqui os registros, é muito interessante. Eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês os meus diários. Foi uma das coisas que me influenciaram a me tornar uma escritora hoje. Porque eu já fui criando desde os 7 anos de idade um hábito de escrever todos os dias. Então quando eu comecei a escrever com 12, eu já tinha esse hábito de escrever, então foi muito mais fácil. Então escrever num diário também pode te influenciar, quem sabe um dia escrever um livro, não é mesmo? Só lembrando, antes de continuar o nosso assunto aqui, no final do vídeo é que eu vou mostrar meus diários. Então fica até o final pra você poder ver. Também é muito legal você ter um diário, porque depois quando você pega pra releer os seus diários, depois de muitos anos, muito tempo depois, é tão interessante você reler aquelas experiências da sua vida. É um registro das suas memórias. Coisas que às vezes você nem se lembrava de ter feito, nem se lembrava o que tinha acontecido naquele dia, mas tá ali. Tá registrado ali e agora é muito legal, porque algumas coisas são engraçadas, outras coisas te fazem rir, outras coisas te fazem chorar, enfim. É muita emoção, é muito legal você poder reviver essas memórias de vez em quando. E até quem sabe, não é mesmo? Um dia esses seus diários aí podem virar uma autobiografia sua e você não precisa nem chegar a escrever especificamente um livro separadamente, mas você pode até publicar seu próprio diário se você quiser, pode virar uma autobiografia, sei lá. Aí depende se você fica à vontade com isso, se é o que você quer, se não quiser, é só uma ideia. Escrever em diário também ajuda a despertar a sua criatividade, faz você ficar mais criativo. Quanto mais você vai escrevendo, você vai aprimorando suas técnicas de escrita, você vai aprimorando o seu vocabulário, você vai aprendendo novas coisas e você vai registrando. Então isso tudo vai despertando a criatividade em você, porque quando você registra, é até uma coisa que eu falo nos meus vídeos de estudo, quando você escreve, não é só você ler a matéria para estudar, quando você escreve, você está reafirmando aquilo, você está registrando pela segunda vez o que você já sabe. Então aquilo reforça na sua cabeça. Então todos esses registros que você vai fazendo, vão ajudando a criar uma gama de pensamentos complexos na sua cabeça, que vão despertar ideias, vários pensamentos, que vão ajudar na sua criatividade, na sua imaginação. Também existem vários estudos que já foram feitos com pessoas que tinham doenças graves, crônicas, que começaram a escrever em diários e que isso reduziu a gravidade da situação delas, quando elas escreviam. Escrever os seus sentimentos, escrever o que você está sentindo, o que você está pensando, faz tudo isso, você consegue colocar para fora, sabe? Uma coisa que você não conseguiria falar em voz alta, desabafar com alguém, você escrever no papel que você está sentindo. Às vezes nem todo mundo vai te entender, mas o seu diário vai te entender. Porque você está escrevendo aquilo para você, então não guarde seus sentimentos para você, porque se você ficar reprimindo tudo aqui dentro, isso pode te causar um problema depois. Coloca para fora, comece a escrever tudo o que você sente, tudo o que você pensa, seus medos, suas preocupações. Escreve tudo no diário e deixa lá. E isso pode servir até de recordação para você no futuro, de erros e acertos. Você vai olhar no futuro, vai lembrar disso, vai falar, nossa, eu consegui superar isso, nossa, olha quanto eu conquistei, ou então, nossa, isso eu errei e não posso fazer de novo. É a sua própria comparação. Nós temos que ser melhores do que nós mesmos todos os dias. Então, se você souber tudo o que você fez de errado no outro dia, que já está escrito ali, no futuro você vai lembrar, nossa, eu errava assim e hoje eu não erro mais. Você vai ter com o que se comparar para você se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Então, isso também é muito legal. E quando você anota as suas conquistas no diário, você consegue ter... Quando você relembra daquelas conquistas, isso vai te dar uma motivação, vai te dar mais vontade de prosseguir, de fazer mais, de conquistar mais coisas. Então, é legal você anotar tudo isso para você poder se lembrar disso no futuro e poder aplicar tudo isso, tudo que você aprendeu no tempo presente. E você também pode escrever os seus objetivos, você pode escrever seus sonhos, seus planos para o futuro, quais as coisas que você quer conquistar. Aí sim, aí olha como é interessante, você anota todos os seus sonhos, anota os seus objetivos e aí quando você for ler de novo no futuro, aí você vai poder dizer, nossa, eu sonhava com isso aqui nesse dia e olha depois de quanto tempo eu consegui realizar. Então, não consegui, então você ainda tem tempo para realizar. Mas enfim, é muito legal você escrever essas coisas, os seus sonhos. Escreve, é muito interessante a experiência que você vai ter com isso. E escreve até para você ter uma motivação, sabe? Você escrever os seus objetivos, escrever os seus sonhos, te dá um objetivo a ser alcançado. Você olha para aquilo e você fala, não, agora eu vou conseguir, agora eu vou conquistar. Quando você escreve no papel, você está reafirmando, você está dizendo para si mesmo que é isso que você vai fazer. E aí você vai buscar maneiras de realizar aquilo. Mas o primeiro passo é você escrever os seus objetivos num papel, porque se está escrito, não tem como duvidar mais. Então você escrever tudo isso vai também, vai te ajudar a te dar mais motivação para conquistar seus objetivos. Agora, como escrever em um diário? Como que você vai começar um diário? Em primeiro lugar, você vai comprar um caderninho qualquer. Pode ser com linha ou pode ser sem linha. Eu, particularmente, vou começar a mostrar o diário que eu sei que você já deve estar esperando por isso. Meu primeiro diário que eu comecei a escrever com 7 anos de idade foi esse daqui. Esse diário, ele tem linhas, só que depois eu passei a usar sem linhas. Esse diário é cheio de linhasinhas assim, mas você pode usar o que você preferir. Esse foi o meu primeiro diário. Sinceramente, com 7 anos, tinha cada coisa engraçada aqui. Eu não vou ler tudo que tem aqui. O que eu fazia nessa época? Eu escrevia, querido diário, todas as páginas. Eu não sei porquê, mas não precisa fazer isso. O que é necessário é você escrever a data, porque é importante você ter a data para ter uma referência de quando foi que você escreveu aquilo. Senão, você vai ler um negócio que você fez há 5 anos atrás, vai achar que foi há 2 anos atrás ou 10 anos atrás. Nunca vai dar para saber exatamente. Então, coloca a data dia, mês e ano, para você saber quando foi que você escreveu aquilo. Aí, você escreve o que você quiser escrever. E você pode... Não para para corrigir, para corrigir o ortográfico, para ver se você escreveu certo, se faltou alguma coisa. Não corrija isso. Deixa do jeito que está, porque foi o registro do jeito que você sabia escrever naquela hora e do jeito que você queria escrever. Estava com raiva, escreveu um monte de coisa errada. Deixa assim mesmo. E você vai lembrar que nesse dia estava com raiva, escreveu um monte de coisa errada. Você vai depositar naquelas palavras os seus sentimentos. Não precisa ficar de preciosismo. Não, só você vai ler isso aqui mesmo. Então, não precisa pensar demais para escrever. Só escreve. Só escreve e libera tudo o que você tem que escrever. E aí, você solta e já vai estar registrado. para você poder reler aquilo quantas vezes você quiser no futuro. Tem umas coisas muito sem noção nesse diário aqui, que eu escrevi quando eu tinha... É sete mesmo? Sete. Eu tinha sete anos. Aí, aqui tem cada coisa, gente. Olha só que página muito sem noção de uma coisa que eu escrevi no dia 18 de abril de 2012. Eu escrevi... Querido diário, olha só esse R lindo que eu fiz. Você também achou bonito? Bem que eu queria poder fazê-lo no teste. Beijos, Marina. Bem assim. Isso foi o que eu escrevi. Porque eu tinha aprendido a fazer esse R aqui. E naquela época, essa minha caligrafia parecia que eu estava arrasando, né? Que caligrafia linda que eu tinha com sete anos. Meu Deus. Eu ainda estava me achando incrível por ter feito esse R aqui, meio torto. Mas tudo bem. Essa foi uma página desse diário aqui. Vamos para o próximo. Eu tenho quatro diários. Vamos para o segundo. Mas assim, são pequenas conquistas da vida. Pequenas conquistas do dia a dia que são legais de você lembrar, sabe? É uma coisa engraçada. Eu aprendi a fazer um R bonito que naquela época a minha letra não era das melhores. E aí eu consegui começar a ficar fazendo uma letra boa ali. E aí, depois que eu reli isso, eu falei Nossa, gente. Eu estava achando que esse R feio era bonito naquela época. Então, é legal você relembrar dessas coisas, sabe? Olha, esse diário aqui tem muita coisa engraçada. Muitas. Só é uma pena que quando eu estava escrevendo esse aqui, eu não colocava a data. Então, eu não tenho ideia de quando foi que eu escrevi essas coisas. Mas eu fui escrevendo aqui. Olha só, gente. Se eu tivesse escrito a data, olha só que interessante. O primeiro livro que eu escrevi, olha só como que eu escrevi nesse diário aqui. Eu penso em um filme chamado Encantia Girls, onde quatro meninas vivem uma aventura incrível em Encantia. Já estou no 5, no 6. Eu nem entendi o que está escrito aqui. Aí era como se eu... Naquela época eu estava imaginando várias histórias sequenciais na minha mente como se fosse um filme. Todo dia eu imaginava um pouco como se fosse uma minissérie passando na minha cabeça. Como eu já disse, eu ficava imaginando várias coisas na minha infância e nem sempre eu anotava. Só que aí dessa vez eu resolvi escrever aquela ideia que estava na minha cabeça. E aí eu escrevi a época que eu ficava imaginando essas coisas. E aí eu disse, um dos meus sonhos também é fazer um filme. E acho que um disso vai acontecer. Olha só. Eu devia ter anotado a data disso. Meu Deus. Nisso aqui eu ainda não tinha escrito o livro. É a única coisa que eu consigo me lembrar. O parâmetro da data é esse. Eu ainda não tinha escrito o livro. Está vendo como é interessante? Eu consigo me lembrar da época que eu imaginei a história do meu primeiro livro. Que inclusive não foi publicado. O primeiro livro que eu escrevi não foi o livro que eu publiquei. Eu tenho registro de quando eu imaginava as histórias que me fizeram escrever o meu primeiro livro e que me impulsionaram a continuar escrevendo e me tornar uma escritora. Então é muito legal lembrar dessas coisas. Eu fui abrir uma página aleatória aqui pra ler pra vocês e acabou vendo isso. Eu nem lembrava disso, na verdade. E nessa época eu já tinha o sonho de fazer meus livros se virarem filmes. Ainda acredito que isso um dia vai acontecer. Tudo é possível. Esse outro aqui, que é o meu terceiro. Esses aqui todos, ó. Os últimos três diários que eu tenho, eles são todos sem linha. Eu acho que fica mais legal de escrever sem linha. Fica com mais cara de diário. Mas se você gostar mais de escrever com linha, aí fica por sua conta. Nesse diário aqui, eu já comecei a colocar as datas. O que é muito bom, porque aí agora eu sei quando foi que eu escrevi. Olha só, esse daqui eu escrevi o que eu queria ser, minha futura profissão. Coloquei todos os meus planos pro futuro aqui no começo do diário. Tem uma página que eu arranquei por motivos que não podem ser ditos. Mas aqui tem escrito minha futura profissão que eu queria naquela época, que inclusive já mudou. Então olha como é interessante você ver os meus planos pro futuro daquela época e os meus planos pro futuro agora. E as coisas mudam, sabe? É legal você ver a vida mudando, assim. Aqui eu também escrevi, ó, Carreira como escritora, Os Quatro Elementos, o único livro que eu já tinha escrito. E naquela época que eu escrevi isso aqui, eu já tinha escrito, no caso, lá naquele diário eu escrevi Encantia e também mudei o nome do livro pra Skyler, ao invés de Encantia. Eu já tinha escrito Os Quatro Elementos e estava escrevendo As Sete Memórias, que é um outro livro que eu já publiquei também e já escrevi mais 13 depois daqueles. Então, agora esse aqui é o último. Ele não tá todo escrito, é o meu atual diário que eu tô escrevendo agora. Os dias atuais. E aqui também tem coisas interessantes. Vou pegar uma parte aqui, uma página que não precisa ser censurada aqui desse diário, porque tem coisas que não podem ser ditas. Todas as lições que eu aprendi fazendo ginástica artística, que são muitas. Aí olha só que interessante, todas as coisas que eu aprendi fazendo ginástica artística. Eu vou compartilhar com vocês o que eu escrevi aqui. Não abaixe a cabeça, senão você perde o equilíbrio. Nós não podemos abaixar a cabeça e tirar os olhos no nosso objetivo, senão perdemos o foco e o equilíbrio. O segundo. Você vai cair muitas vezes antes de acertar e cair de pé. Nós caímos e erramos várias vezes, mas não podemos desistir, mas se levantar e tentar de novo até acertar. O terceiro. Se pensar demais antes de fazer o movimento, o medo te paralisa e você não sai do lugar. Se tem que fazer algo novo ou difícil, não pense demais. Apenas faça, senão você não vai fazer nada e vai travar. Quarto. Não se desespere diante de algo difícil ou arriscado, senão a chance de dar errado é maior. Quinto. Não se compare com quem é melhor do que você, mas use-as de modelo para fazer o que elas fazem certo, para que você melhore consertando seus erros. Sexto. Se você não tentar, você nunca vai conseguir. E sétimo. Você só vai ter uma chance na vida real. Vai com tudo e faz o seu melhor. E essa foi uma das minhas reflexões escritas nesse diário. E tem muitas reflexões como essa. Eu penso muito nessas coisas assim. Eu costumo fazer várias analogias existenciais. Mas são muitas, então não dá para eu falar todas. Então eu falei uma aqui e compartilhei com vocês algumas das páginas dos meus diários. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilha esse vídeo com seus amigos. E comenta aqui o que você achou. E até o próximo vídeo. Tchau.